Bom dia! Bom amigos, é assim, estamos a começar uma série nova. Isto vai se chamar Dia de Sporting. O brainstorming para isto demorou para aí 5 segundos. Só para vocês verem o empenho que eu ponho nestes vídeos. Portanto, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer um vlog sobre o Sporting a analisar tudo o que aconteceu no mês de Setembro. Porque isto foi a maneira que eu arranjei de conseguir fazer vídeos do Sporting e eles estarem atualizados. Porque assim, se acontecer alguma coisa para além de Setembro, já não interessa. Este vídeo é só sobre Setembro. Portanto, do dia 1 de Outubro, por acaso, vamos jogar com o Laska. Para vocês já foi, portanto, provavelmente já perdemos. Eu ainda vou ver essa derrota hoje à noite. Não vou falar do Laska neste vídeo, só para vos avisar já. Portanto, se estão à espera disso, base-em. Mas deixem o like antes de base- Não, like primeiro e depois base- E se não são subscritos, subscrevam. Ah, isto é importante. Antes que digam coisas tipo Ah, mas estás a imitar o relatório do mês do Atáguas, seu copiador, plagiador. Sim, estou. Estou e é mesmo a descarada. Portanto, não vale a pena comentarem, porque eu já estou a dizer é cópia. Só que com um orçamento para aí 2€. E estou a começar isto agora porque eu já tinha... Isto já era uma ideia que eu já tinha há algum tempo. Mas estou a começar agora porque estamos a começar a época. Portanto, faz sentido começar no início de uma época Que no fundo é aquela altura em que todos os esportistas têm aquela fé inabalável. Aquela esperança sem limites. Aquela... Que é este ano é que é que vai... Por acaso, este ano ninguém acha que este ano é que é. Ninguém. Só o Varandas. Mas quem é que eu quero enganar? Toda a gente sabe que ser do Sporting significa que até morrermos Vamos viver num loop infinito entre este ano é que é e... Não, estás bem. Olha, ao menos que os Lampiões não sejam campeões. Esses nojados. Bem, já que falamos do Benfica, podemos começar por falar do Benfica Porque houve uma situação que afetou mais ou menos o Sporting também Que foi... Começou a haver umas notícias que o Benfica estava interessado no João Mário Aparentemente havia uma cláudula anti-rival Que ficou sem se perceber se era legal ou ilegal, não interessa Mas, pelos vistos, depois era só um direito de preferência que o Sporting tinha E que o Sporting estaria disposto a abdicar desse direito de preferência Em troca do Benfica a abdicar do direito de preferência deles Pelo Nuno Santos Começava em vez do Benfica e agora estava no Rio Ave Que o Porto conseguiu roubar ao Sporting Atenção... Ah, não, pô, não roubou, não Puma, roubámos um jogador, um rival Título para o museu, já O Benfica pode pôr taças de papel Todas também podemos pôr contratações ao Porto Bem, claro que isto gerou aqueles comentários todos de Ah, o Varandas e o Vieira estão muito imiguinhos E não sei o quê Que isto agora é cumplicidade Pá, talvez, o que vocês não sabem É que este pacto, isto já está a ser trabalhado desde 1980 Tem que estar atento-se aos sinais Isto não é de agora E mais, o Ruben Semedo, também que vai para o Benfica Não sei bem quando ainda Mas o Ruben Semedo que já estava também a ser abordado pelo Benfica Quando ele ainda era iniciado Que já escrevia estas coisas no Facebook Bem, falando de futebol agora Começamos a pré-época Por acaso não sei se a pré-época começou em setembro ou se tinha começado antes Mas vamos falar um bocado da pré-época no geral Portanto, começamos bem Começamos bem logo com duas derrotas Duas derrotas contra dois Sportings Atenção, contra o Sporting B E do Sporting Farense o Grand Goal que marcou Portanto, estamos a começar a Sporting Os ingredientes de Sporting estão todos aqui já Isto é um microclima já do que vai ser a época toda Depois começamos a melhorar Começamos a chegar um bocadinho melhor Para ganhar alguns jogos, ganhámos o Bolonenses Ganhámos o Portimonense Até demos a volta e o Pedro Gonçalves entrou e até Pá, mudou ali o jogo e tal Gostei do gajo, gostei do pote Pote é um malcunho Não dá para arranjar outra É que pote é um nome feio Não só há craque Pronto, arranjem outra cena Mas por falar em pote Iamos jogar com o Nápoles O jogo dos 5 Violinos Que iria ser o jogo mais difícil da época Ah, tínhamos jogado também com uns espanhóis Que nem me lembro com quem foram Mas pá, um equipa espanhola é há Vai dar o lead? Foi o vai dar o lead? E pá, se não foi Podem pôr o dislike no vídeo Não quer saber Mas é, íamos jogar com o Nápoles Para o Troféu 5 Violinos E aconteceu que O Sporting faz este tweet E post no Instagram Para promover o jogo E pronto, três coisas Não regressámos a casa Não houve dia de Sporting E o jogador do post apanhou Covid Terceiro do Sporting também é isto O jogo foi cancelado Por causa de casos de Covid no Sporting Houve aí um contágio O que não deixa de ser irónico Porque também aconteceu O Gil Vicente Que era o primeiro adversário do Sporting no campeonato Portanto, não houve Troféu 5 Violinos Não houve primeira jornada Foi tudo adiado Isto depois do Varandas dizer Que o Governo teve mais confiança nele Por ele ser médico Eu acho que o Varandas se sente que Eu acho que ele já se acha melhor do que o que é Muito melhor do que o que é Para além disso, como estamos em pandemia Eu acho que ele se sente numa posição acima ainda Porque como ele é médico Sei lá, deve pensar que é o deus dos presidentes agora Mas por um lado é assim Se não jogamos, também não perdemos, né? Isto está tudo pensado Andam a chumbar orçamentos E depois como é que é? E estes pormenores ninguém pensa Mas também qual é que é o interesse do Governo Ter confiança no médico presidente Se o Governo é o mesmo Cujo primeiro-ministro está na comissão de honra Do Luís Filipe Vieira Aliás, eu acho que o Varandas Está a fazer mais pelo Benfica Do que o Luís Filipe Vieira Eu acho que os benfiquistas preferem Que o Varandas fique do que o Vieira fique Isto tudo de termos um médico presidente Também tem muita piada Porque antigamente tínhamos presidente Tínhamos médico O presidente ficou maluco Foi destituído O médico achou que podia ser presidente E ganhou as eleições E agora não temos nem presidente nem médico Agora não temos nenhum Falando do mercado de transferências agora Tivemos aí uns rumores Que até parecia entusiasmar Tínhamos aí o Luís Soares Na mira Era uma boa oportunidade Já que estava em Barcelona Queria se livrar de ele Ah não Não era esse Soares Ah não Então mas Isto parece aquele meme do Ah mãe Podemos ter o Soares E a mãe responde Não não filho Já temos o Soares em casa Pois este é o Soares que está em casa Mas agora fora de brincadeiras Já este Soares Acho que era bom avançar Tinha feito 19 golos no Saragossa Acho que podia ser uma pegreda Ou se por ar Neste momento só temos de se por ar E o Tiago Tomás O que é um bocado escandaloso Vamos começar a época Com esses dois avançados E pronto Continuando no mercado Acuinha Vendemos o Acuinha Finalmente 10 milhões de euros O que é incrível Nós conseguimos vender um lenhador Por 10 milhões Mas acho bem Acho bem que tenham vendido o Acuinha Se calhar 10 milhões é pouco Tendo em conta que o Sporting Teve uma proposta De 20 milhões 16 mais 4 por objetivos E recusámos Porque queríamos 18 mais 2 Posso vos dizer Que é 100% certo O que eu estou a dizer Fonte Fidigna Tipo CMTV Mas é verdade Tivemos essa proposta E agora acabou por sair por 10 Pronto Já podia ter saído mais cedo Acuinha também Também já não era assim tão novo Mas mesmo assim Acho que Podemos ter feito o melhor negócio Ainda assim temos o Nuno Mendes Acho que neste momento Já dá mais a equipa Com o Acuinha Pelo menos neste esquema Com 5 defesas E supostamente são 5 a defender Mas depois quando atacam Os laterais transformam-se em aulas Mais ou menos O Porro também é melhor para isso Já agora O Porro é um upgrade Enorme ao Ristovski Era doloroso ver o Ristovski Fazer a aula toda E com o Porro Pá vocês já sentem que há ali Alguma criatividade Algum critério no passo No cruzamento Com o Ristovski E pá Não havia nada E acho que o Nuno Mendes Acrescenta muito mais a equipa Porque faz muito mais Movimentos interiores É muito mais criativo Número 1 Dribble e tal Muito melhor Mesmo os cruzamentos Têm muito mais critério Acho Acho o Nuno Mendes Jogador incrível Também vamos com calma Não é? Porque ainda só tem 18 anos Eu com 18 anos Estava Tinha começado um curso Há pouco tempo Que depois demorei 6 anos e meio Para ir a fazer Cada arquitetura E que acabei por nunca seguir É na história da minha vida E o Nuno Mendes 18 anos Já pode ir para o Vai para o lado nenhum Porque não renovou com o Sporting Fica-se cá Que delixas Falar em renovar O Joelson também renovou Acho que é dos jogadores Mais promissores que temos Pelo menos nos jogos de Sub-23 Eu vi vários jogos de Sub-23 E gostei sempre do que vi Ele pareceu-me que já estava Num nível claramente acima Do Sub-23 Portanto também agora Estar aí para a equipa B Nós temos a equipa B Nos distritais Portanto No CNS Acho que não faz muito sentido Estar a pôr o Joelson nesse nível Portanto acho que faz mais sentido Treinar com a equipa A E ir jogando Ah! Entretanto aconteceu outra coisa Que não tem Diretamente a ver com o Sporting O Benfica foi eliminado Da Champions pelo PAOK Portanto o Mourinho já ajudou Já contratou o Vinícius Portanto não sei se Vinícius e Jetson juntos São 90 milhões O Mourinho podia ter contratado O Bruno Fernandes com 90 milhões Mas sim O Benfica foi eliminado Da Champions pelo PAOK E o Twitter do Benfica Foi invadido por adeptos do Flamengo Que agora Aparentemente Não existem só dois clubes Em Portugal Existem também só dois clubes Em Portugal e no Brasil Que é o Benfica e o anti-Benfica Segundo os benfiquistas Porque os do Flamengo Agora também são todos anti-Benfica E foram todos postar esta foto Incrível do Pau-Oc Isto é um Pau-Oc Isto não tem piada nenhuma Mas Benfica Estou muito solidário convosco Porque Porque Vocês perceberam finalmente O que é ser do Sporting Que é Primeiro Ser eliminado de cedo Das competições europeias Segundo Acontecer Com um golo De um gajo Que vocês dispensaram Foi o Zipcovitz Pronto Isto é o Sporting Agora imaginem isto Que vos aconteceu Mas todos os dias da vossa vida Até morrerem Até morrer Todos os dias Todo nunca vai acabar A vocês aconteceu uma vez A nós é Todos os dias No meio disto Podem se cria o contato de Twitter Ainda bem que aviso Que assim bloqueio logo Ah e aconteceu uma coisa muito gira Que vamos agora abordar essa parte Que o Sporting mudou o nome da Academia Para Academia Ronaldo Academia Cristiano Ronaldo Eu espero agora Que o Ronaldo mude de nome Para Cristiano Academia Sporting Agora só Fica a justo Porque senão isto não faz sentido Olha só Eu nem sei se o Ronaldo já sabe Que o Sporting lhe deu o nome da Academia Porque a primeira reação dele A seguir a isto Foi postar uma foto Vestida da Herbalife Que é a única coisa verde Que ele tem No perfil do Instagram dele É a publicidade da Herbalife Mais nada Nem sei se o Ronaldo sabe Que o Sporting tem uma Academia Entretanto Houve uma situação Que foi toda a gente a dizer Ah mas isto tinha que ir à AG E não sei o que Porque não se pode mudar O nome das finas assim É pá Por acaso não é verdade Porque como a Academia Faz parte da SAD Não é do clube Não existem Assembleias Gerais da SAD Ao melhor existem Mas não é com sócios É com acionistas Portanto são coisas diferentes É como negociar Um passo de um jogador Os adeptos não têm que Aceitar ou recusar Claro que faria sentido O Sporting Poderia ter feito Algum tipo de iniciativa Com os adeptos Algum tipo de interação Mas não sei Eu acho que isto Coisas que envolvem dinheiro Neste caso não estou a dizer Que o Sporting vai receber Por o Ronaldo dar-lhe uma Academia Porque provavelmente não vai Provavelmente isto Vamos ficar a zeros os dois Mas as coisas que envolvem dinheiro Patrocinadores Por exemplo a Academia Já se chamou Academia Sporting Puma Certo? E também não me lembro Disse teoria da AG Vamos supor que a Macron Agora como era o nosso patrocinador Pagava mais E dava também o nome à Academia Durante os anos do contrato Ficava Academia Sporting Macron Pronto quando eu digo Que não há benefícios monetários Depois acaba por haver outros Portanto eu A primeira vez que eu vi isto De ser Academia Cristiano Ronaldo Eu pensei Mas isto qual é a lógica Isto não faz muito sentido Porque o Ronaldo não é propriamente Uma lenda do Sporting Mas depois pensei Ah por um lado Até talvez até faça sentido Por vários motivos Primeiro porque o Ronaldo Cumpriu o objetivo da Academia Nós estamos a dar o nome À Academia O Ronaldo cumpriu o objetivo da Academia Que fez toda a sua formação no Sporting Desde os 11 anos 10, 11 anos Não foi? Até aos 18 E estreou-se na equipa principal Portanto dentro do contexto da Academia Ele fez tudo A Academia está basicamente A salientar o seu maior produto Porque o Ronaldo Apesar de tudo Depois do que aprendeu no United Etc Depois do que evoluiu no No Cal Madrid A passar a ser mais ponta de lança Em vez de aula Pronto toda a sua evolução Que vocês todos sabem Toda a gente sabe O jogador que o Ronaldo é E que ele trabalha Mas não deixa de ser O maior produto da Academia do Sporting E não é um jogador Que alguma vez Tinha faltado ao respeito ao Sporting E sempre disse que é Sportingista Visto por aí Até faz sentido E até gosto da ideia Porquê? E isto vai encontrar o segundo ponto Que eu tinha dito Que não havia benefícios financeiros Mas pode haver benefícios Em termos de marca Em termos de expansão Por exemplo Se o Sporting começar a expandir A sua Academia para o estrangeiro Muito mais facilmente Um puto Do lado da Guiné Se inscreve na Academia Cristiano Ronaldo Do que na Academia Sporting Eu disse que da Guiné Posso dizer de qualquer parte do mundo O nome está lá Se for Academia Sporting Nem sempre está O Sporting é um clube conhecido Mas não ao ponto Do mundo inteiro conhecê-lo Só as pessoas que seguem o futebol Mais atentamente É que poderão conhecer o Sporting Cristiano Ronaldo Mesmo as pessoas Que não fazem puta ideia As regras do futebol Sabem quem é Uma pessoa que não sabe Quantas balizas tem um campo de futebol Sabe quem é o Ronaldo Se o Sporting fizer um acordo Com a Nike Eventualmente no futuro Não sei O Ronaldo acha que tem um contrato vitalício Com a Nike Ou qualquer coisa assim Poderá fazer sentido Em termos de outras receitas Não a receita do naming Mas outras receitas Que virão associadas ao nome Portanto Ok Gostei desta medida Agora há um problema É que o Nacional da Madeira Já tinha dado esse nome A um dos seus campos O que é que O que é que O que é que fazemos Agora não Nada a fazer Agora Como é que Estava a duas Pronto Nós mudamos para a Academia Pain Pronto Nós podemos mudar Não se esqueçam destas declarações épicas Do Ronaldo Quando ele disse Se acham que eu sou bom Esperem até ver o Pain Agora Isto depois trouxe uma data de coisas atrás Pois já estamos a mudar Números de relevados Estamos a abonar Números de tudo Agora já temos um relevado Futre E um relevado Figo Quer dizer Calma Calma Tareco O Futre Mal nós fizemos isto De lhe dar o nome ao relevado A primeira cena que ele fez no Twitter Foi isto Foi agradecer ao Sporting Ah pá Não foi nada Foi agradecer ao Porto Exatamente Foi agradecer ao Porto Por um vídeo que eles fizeram No Porto de Canal Que não tem interesse Grande interesse No presente Pronto Olha Já que já temos O relevado Futre E o relevado Figo O Figo Toda a gente sabe O histórico que ele fez no Sporting Ele forçou a saída Não queria renovar Tentei o rescindir Depois no Inter Foi o primeiro gajo A saltar do banco Quando o Inter nos petou Aquele golo que iluminou Da Champions Tenho mais sugestões Que é Podemos fazer Estádio João Moutinho Acho que ficava bem Honrar também E pavilhão Simão Sabrosa Ah e outra Que era Cacifo Podense Também Podemos ter um Cacifo Na Academia Que era o Cacifo Podense Pronto Esta aqui Não me ocorreu Toda a gente escreveu isto No Twitter Portanto estou a roubar Entretanto O melhor golo do mês Foi marcar Pelo Lloyd Augusto Acho que é assim que ele se chama Vou fazer uma rubrica Que vai ser sempre O melhor golo do mês Neste caso É este golo do Lloyd Augusto Sub-23 Contra o Benfica Que por acaso perdemos este jogo 3-2 Ou 4-2 Não sei O cruzamento é uma bosta Mas o cruzamento já está a pensar O avançado é bom o suficiente Para finalizar daquela forma Portanto está tudo pensado Até aqui Atenção O primeiro jogo oficial chega Contra o Aberdeen Da Liga Europa O main event deste jogo Foi que o gestor de social media Do Aberdeen Encontrou isto No nosso estádio Pompos Presos Pelo menos já percebemos Porquê é que as negociações Tomaram tanto tempo É porque negociamos Com o pombo correio Mas é As coisas do jogo da Liga Europa Ninguém quis saber Ninguém quis saber O que importa é as AGs No Sporting é ao contrário Dos clubes normais O hype para os jogos Está aqui E o hype para as Assembleias Gerais Está ali Por acaso ganhámos Como há todos os jogadores infectados Sem treinador Sem nada O jogo foi fraco No geral Poucos dias depois Três dias depois Outro Passos de Ferreira Outro jogo em que É importante era ganhar Nem sequer tivemos as 72 horas Descanso entre um jogo e outro Controlamos minimamente Não jogamos assim Estupendamente bem Jogamos o suficiente para ganhar É tipo jogo típico de campeonato Importam os três pontos O Quates lá marcou Lá marcou outra vez Outro autogol Que aquilo também Ah foi na baliza certo Foi Ah meteu na baliza certo O quê? O Jovan também marcou de penalti Foi em penalti um bocado duvidoso Eu não marcava Eu não marcava um penalti Um penalti que é um ressalto Apesar de ele ter a braço aberto É aqueles penaltis que eu honestamente Não marcava O que é que aconteceu mais neste mês A seguir é isso Já não falta muita coisa Contratámos o Tabata Um negócio parecido ao do Pedro Gonçalves Em termos de valores Porque estamos a contratar 50% do passe por 5 milhões Ah o Tabata tem um problema Que escolheu a camisola 7 Pronto Não vai correr bem Não era preciso eu dizer isto num vídeo Não era preciso Toda a gente sabe Que no Sporting A camisola 7 não é para ser escolhida A camisola 7 é para estar Fechada Trancada Numa caixa Acorrentada Ao fundo de um poço Até ao dia em que o Ronaldo volta Para o Sporting Ou seja Para sempre Outra coisa de destaque Foi O terceiro equipamento foi revelado E tem a letra do mundo Sabe que gravada Em metade da camisola Tipo faz um bocado lembrar a strompe Porque é dividida ao meio Só que é branca Acho muito bem Mas eu acho que devíamos ter outra música A letra da música que devíamos ter Devia ser esta E bom Chegamos ao jogo À data do jogo com o Lásco Que é hoje Que eu não posso comentar Como eu vos disse Porque o meu eu do futuro Ainda não está aqui Vai aparecer no dia de Sporting De Outubro Que eu irei lançar No início de Novembro Eu vou tentar lançar estes vídeos Sempre dentro da primeira semana Do mês seguinte Sim vai estar desatualizado Em relação ao presente Mas pelo menos Vocês já sabem O que eu vou contar Vai Mateus Nunes Não te esqueças Pagou o Amorim Ainda não pagaste Ainda está tudo à espera Que tu pagas o Amorim E é isso Está feito Muito obrigado Até à próxima Fiquem bem E que amanhã esteja convosco Tchau 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 Tchau